Esse vídeo vai controlar suas mãos e eu vou te provar como. Primeiro, tira as mãos do seu celular ou do mouse do teclado e se concentre. Em seguida, deixe as suas mãos dessa forma. Deixou? Beleza. Agora, mova seus dedos pra frente até ficar desse jeitinho aqui. Então, encare seus dedos e você vai ver que eles vão lentamente começar a se aproximar sozinho. E se isso não aconteceu, fica tranquilo, porque você acabou de fazer o que eu pedi. Então, eu fiz você em pedir as suas mãos. Deixa um like e se inscreve.